Já acerta. Prontinho, já podemos tentar. Tem certeza de que funciona? Quase certeza. Quer dizer, tenho. Gabi! Seus ridículos imbecis. Foi o meu plano desde o começo. O poder é meu. Nada vai me deter agora. Como se ninguém tivesse notado. Não! O que houve? Todo o poder que você roubou? Todo o poder que o Kevin roubou? Voltou ao seu lugar de origem. E esse é o menor dos seus problemas. Mandou bem, garoto. Você salvou a vida dele. O Ben sacou o plano do Michael e me disse o que fazer. Aí, já que está rolando beijo, será que... Isso é o que eu chamo de um final feliz. É o que parece. Vocês nem imaginam. Achávamos que o Chama e os outros recuperariam seus poderes. Até a energia que a Gregor pegou voltou a quem pertence. E nos trouxe de volta do limbo. Obrigado. Ben Benison. Não fui eu dessa vez. Fomos todos nós. Olha só. Quando eu perdi o controle, eu disse uns lances que... Não precisa pedir desculpas. Nós somos meio desmiolados. Por isso a gente se entende. Eu não sou, não. Tem razão. Então pede desculpas pra ela. Sério? Se eu fosse você, eu não teria sido tão sensível. Sensível? Se tivesse perdido a cabeça como eu, eu teria acabado com você na mesma hora. Se eu fizesse isso, você não estaria aqui pra me chamar de sensível.